Quando você tiver o muro de vocês e tiver preto igual o nosso, isso aqui é tudo infiltração e mofo. Eu vou mostrar uma técnica para vocês, para vocês nunca mais ter problema com infiltração, com mofo, de uma forma bem simples, gastando R$11,00. Quer acabar com a infiltração que fica assim, todo manchado do teu muro, feioso? Então vamos lá, primeira coisa, está aqui, R$11,00 eu gastei nessa argamassa. A gente já está vindo tampando, olha lá. Processo é bem simples pessoal, primeira camada é só tampar os buracos. Pessoal, depois que você passou, você vai usar isso aqui, só uma reguinha, para poder tirar o excesso. Uma reguinha simples, você raspa ela. Se vocês perceberem, aqui está a tábua só para proteger o chão, então não vai ser jogado fora nada, apenas tirar o excesso. Lembrando para vocês, que essa é uma técnica fácil e barata. Qualquer pessoa, até uma dona de casa, pode usar essa forma para deixar o muro de vocês mais bonito. Pessoal, eu vou usar aqui o Chapskin. Esse aqui vai evitar de você ter problema com infiltração e ele também é um promotor de aderência. Ah, vai cair tudo, não, não cai. Chapskin Flex da Dry Levels vai garantir o sucesso. Alta flexibilidade, vai ficar impermeável. Olha que legal, uma cola. E eu vou usar a bisnaga verde. Agora eu vou mexer. Aqui a gente já está fazendo. Se vocês perceberem, esse desenho aqui é um desenho mais grosso. Que você passa, puxa aqui, de baixo para cima. Ok? É um desenho mais grosso. Eu vou ensinar vocês a economizar. Aqui está pronto. Uma hora que você pode fazer, está pronto lá, né? Desenho grosso. Isso aí você faz aqui, ó. A gel, eu quero uma textura mais fina e quero economizar mais. Eu dobrei, ó. Dobrei. Eu estava aqui, eu espichei para cá. Aí eu uso o rolo de textura cheio. Eu só faço isso aqui, ó. Olha aí, pessoal. Economizando, eu diminuí os dentes e a passada. Aí você vem para cá, também, ó. Onde faltou, você aplica. Onde faltou, você vem para cá. Onde faltou, você vem para cá. Acabou a infiltração, o muro ficou bonito, pintado de verde. Agora, qual a intenção desse vídeo? Mostrar para vocês quanto rende um saco de argamata, ok? Vou medir aqui para vocês. 2 metros por 1,60, 2 vezes 1,60, 2, quase mais um pouquinho que sobrou aqui, ó. 4 metros quadrados, pronto. Então, cada saco vai render 2 metros quadrados. Se você quer fazer a soma lá no seu murageiro, eu quero saber quanto eu vou gastar de argamassa. Então, você vai gastar, cada saco de argamassa faz 2 metros quadrados já pronto. Tanto a primeira massa e a segunda. Aqui ficou impermeabilizado, não vai ter mais problema de infiltração. Então, a cada um saco, você faz 2 metros quadrados de textura pronta. Só somar isso vai ser mais barato. Você vai economizar na mão de obra, você vai economizar na tinta, vai economizar aí também no material, que é mais barato que o cimento ficou pronto, pintado e texturado, ok? Gostou do vídeo? Ajuda a nós, compartilha e se inscreve.